Música Silvinha já caiu E o frio também já aumentou Já é um sinal que não vai chover de novo tão cedo Pelo menos é o que geralmente acontece Só quem sabe de quando vai chover mesmo é Deus Por isso que a gente chama de previsão do tempo Os caras observam o céu Os caras olham o movimento da massa de ar Os caras estudam a mesma coisa A umidade do ar, a velocidade do vento, a temperatura E tudo mais E aí fazem uma previsão Daquilo que eles acham que pode acontecer Mas, você sabe né Tá acostumado já Constantemente eles erram Mas, aquela nossa experiência Que a gente vai adquirindo com o tempo A gente se dá conta que quando esfria Para de chover Eu acredito que Hoje não chova mais Mas não bota minha mão no fogo Vamos ver Vamos subir o pinheiro agora E aí Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto